Vou-me embora, vou-me embora Pedra d'água, pedra d'água, água É a caixa das coisas raras Pedra d'água, pedra d'água, água É a caixa das coisas raras Na pureza e liberdade só existe Na trindade a cidade é meu medo Na pureza e liberdade só existe Na trindade a cidade é meu medo Vou-me embora, vou-me embora Vou sair dessa cidade Vou-me embora, vou-me embora Vou morar lá na trindade A praia do trepilho, os ranchos E a praia do meio Aonde a lua numa nasce E onde o sol é vermelho A cacau caiu, 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 caiu No Deus me livre A cacau caiu, 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 caiu No Deus me livre Vou-me embora, vou-me embora Eu vou sair dessa cidade Eu vou-me embora, vou-me embora Eu vou morar lá na trindade Na pureza e liberdade só existe Na trindade a cidade é meu medo Na pureza e liberdade só existe Na trindade a cidade é meu medo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, it's just a cidade é meu medo Obrigado.